Olá amiguinhos vamos brincar o livro do planeta terra tudipar eu cuido da terra porque sei que posso fazer todos os dias pequenas coisas que farão uma grande diferença eu uso os dois lados do papel e trago sacolas de casa para o supermercado porque eu amo as árvores e quero que as corujas têm um lugar para viver eu desligo a torneira enquanto escovo meus dentes e economiza água no banho porque eu amo os peixes e quero que os oceanos permaneçam azuis e eu vou de ônibus para a escola e ando de bicicleta porque eu amo as estrelas e quero que o ar fique limpo para que eu possa vê-las brilhando eu tento comer toda a comida do meu prato e reaproveitar as sobras porque eu amo ver os alimentos crescendo e quero que tenha comida suficiente para todo mundo eu lembro de apagar todas as luzes e fechar a geladeira para economizar energia porque eu amo os ursos polares e quero fazer um boneco de neve bem legal eu jogo lixo na lixeira e reciclo vidro alumínio papel e plástico porque eu amo andar descalço na grama eu não quero mudar para marte e acima de tudo eu ajudo a cuidar do planeta porque eu quero que todos sejam felizes e saudáveis cada um de nós pode ajudar a proteger a terra e isso fará você se sentir bem lembre-se se cuidarmos do planeta estaremos cuidando de nós mesmos com amor toddy quem gostou bate palma beijo da tia van se você gostou de um like nesse vídeo se inscreva no canal e ative o sininho beijo e aí